4070Ti Super, super precinho no cartão pra você, o menor preço já registrado e tem muita coisa boa nessa quinta, vem comigo. Twitter de ofertas, aqui você tá ligado que você não erra, nessa próxima segunda, dia 8, a gente vai sortear pra vocês o otterzinho da Ryze 120mm, bacana pessoal. É uma confraternização do canal e agradeço a vocês, a gente bateu mais uma meta de 84 mil inscritos, meu muito obrigado a todos vocês que estão dando essa força pro nosso trabalho, 84 mil no YouTube acabamos de bater. O nosso Telegram também é fundamental que você inscreva, tem muita coisa que acaba rápido e não tem como a gente gravar e trazer para o vídeo, inclusive a 7700, ela voltou apenas uma peça de boleto cancelado às 11 horas. E durou a questão de poucos segundos, tá? Tem um inscrito que conseguiu pegar, fique atento às plataformas do canal, Telegram e Twitter é fundamental pra que você não perca nada. Estamos aqui no Kabum, porra Guigão! Beite máximo! Você tá falando que isso aí tá bom? Olha isso, cara! 4070 Ti Super da Gigabyte, o modelo Eagle OC por R$ 5.499. Preço normal, Guigão? É verdade. Só que não no cartão, né? Em 10 vezes. Só pra você ter uma noção, essa placa, o preço histórico dela, 4070 Ti Super, o menor preço registrado por essa placa, a gente teve na terabyte, foi numa live, foi até 20 peças, não foi fácil de pegar, teve rebote que eu repostei. Inclusive hoje tem live da Tera, a gente vai acompanhar, se tiver rebote a gente vai postar pra você. Então o que acontece, pessoal? R$ 4.999 foi o menor preço no Pix, só que no cartão tava quase R$ 5.900, tava R$ 5.882, então o preço à vista é uma coisa, o preço parcelado em 10 vezes no Brasil é uma outra realidade. Não deixa de ser uma placa super cara, é verdade. Não deixa de ser um absurdo uma 70 Plus custar esse preço no Brasil, concordo com tudo isso. Infelizmente, a NVIDIA vem subindo sucessivamente o preço das suas placas a cada geração. Então se você olhar o preço de uma 1070 Ti, quanto que ela custava e quanto tá custando no MSRP da NVIDIA, uma 4070 Ti Super, você cai da cadeira. Isso é um fato, né? Existe um aumento de preço do fabricante, o aumento de dólar também, na época da 1070, 1070 Ti, o dólar era R$ 3. Hoje em dia o dólar tá R$ 5. Então se você casa o aumento de dólar mais o aumento do fabricante, né? Então é a realidade que a gente tem. Uma coisa interessante é que o preço de revenda no mercado de usados no Brasil é valorizado. Então mesmo que é super caro, você vai conseguir vender também num preço mais alto. Então isso meio que dá uma contrabalanceada. E é o tipo de produto que é legal você upando aos poucos. Você compra uma placa na faixa de R$ 1.000 a R$ 1.500, como uma R$ 6.600, uma R$ 40.60 em oferta. Aos pouquinhos ali você vai fazendo upgrade. Quando se assustar, você já tá numa placa nesse patamar de R$ 5.000. É o que eu fiz, tá? Recomendo você fazer. O cara que tem uma R$ 40.60 no mercado de usados, ele vende por R$ 1.400, até por R$ 1.500, se ele tiver jogo de cintura. E às vezes ele comprou por R$ 1.549, R$ 1.649. Então a perda na revenda, se a pessoa tiver jogo de cintura no Brasil, ela não é tão alta. Então aos poucos o cara vai revendendo inteirando. Aí ele vai pegando placas mais fortes. Então o cara que tá numa R$ 40.60, que pagou R$ 1.500, R$ 1.600, Daqui a pouco ele consegue uma oferta de uma R$ 40.70 por R$ 3.000, né? Paga, revende a placa dele. Então o up pra ele foi ali uns R$ 1.500. Ele sente menos, né? Não é que ele não vai pagar os R$ 3.000, R$ 4.000. Ele paga, só que ele faz isso aos poucos. Com a revenda meio que ele recupera o dinheiro. Aos poucos o cara vai chegando lá. É mais ou menos essa ideia bacana. Essa placa aqui, então assim, é o melhor preço no cartão em 10 vezes. Ainda é caro, ainda é caro. Mas já é um preço interessante. Tô trazendo o porquê. Porque caiu de preço. Pra você ter uma ideia, né? As empresas praticam 15%. Se eu jogar 15% aqui, dá quase R$ 800, né? Isso, deixa eu ver aqui. Eu fiz por cabeça, assim. 5,499 menos 15% Dá R$ 824,00. Ou seja, pra você ver esse preço na Terabyte, na Pichal Ou até mesmo na Kabum, numa outro modelo de placa Tem que estar R$ 4.674,00 à vista no Pix Pra que você consiga pagar 5,500 a prazo. Então pra quem vai comprar parcelado, é um bom preço. Bacana, pessoal? Também destaco aqui na Terabyte A fonte Superflower Legion HX 750 Gold 5 anos de garantia por R$ 3,99 Nada mal Excelente opção pra vocês aí, cara Realmente É um fabricante muito elogiado pelo Teclab Eles nunca pegaram uma fonte Que teve um desempenho ruim E nem construção ruim É uma marca lendária Já fabricou pra Coasser no passado, né? É uma marca muito respeitada e conceituada No mundo afora E nesse preço aqui a Terabyte tá de parabéns Porque é uma das melhores opções de fonte Se você quer pegar 5 anos de garantia Super vale a pena Ela dá conta dessa 4070 Ti super tranquilamente, tá? Também destaco aqui pra vocês no Kabum Monitor LG Ultra Gear de 24 polegadas Ips 144hz 1ms Que tá por R$ 769,00 Eu postei ele no Telegram E nas demais plataformas também do canal Não sei se ainda tem estoque Porque aquilo, né? É... Oferta voa Ele tava saindo por R$ 731,00 com cupom Vamos conferir aqui na gravação do vídeo Às 11 horas e 47 minutos É... 144hz 731 Preçaço Também destacamos pra você O lançamento da Superframe Que é uma empresa do grupo Terabyte O Precision 24,5 polegadas Full HD VA 260hz 1ms Por R$ 769,00 Cara, sensacional, hein, cara? Sensacional R$ 700,00 contra um 260hz Algo assim surreal Qual eu compro? Eu compro o LG IPS 144 Eu compro esse Superframe 260 Depende de você Na questão de qualidade de imagem Nitidez Precisão de cores O LG vai ser melhor O painel dele é superior Agora, na questão de taxa de hertz O Superframe ganha O Superframe vai ser legal Pra quem voga valorante Que você consegue essa taxa De alta de hertz O Valorante Rainbow Six CS É legal você pegar o Superframe Porque a taxa de hertz Você ter a precisão ali Do tempo de atualização No caso, dos frames É mais interessante Esse aqui é só 144 144 já tá legal Pra jogar um competitivo Mas é aquilo Aqui você tem mais de 100 hertz a mais Então pra quem joga CS Rainbow Six Valorante Eu acho uma boa Se você joga Quad Warzone Eu iria de LG Porque o Quad Warzone Você não vai ultrapassar muito Do 144 Então pro Quad Warzone O LG já tá bem dimensionado Se você joga casualmente competitivo Eu gosto de competitivo Mas jogo de vez em quando Gosto muito de single player Jogos com foco na campanha Na história A paleta de cores E a qualidade de cores do LG É superior Então pra um cara Que gosta de competitivo Mas não é um competidor Eu iria de LG Agora o cara Que é mais aficionado Por frames É uma excelente opção Abaixa o custo Que a terabyte Tá trazendo Se você quiser Ele também na cor branca Só muda a questão da cor O monitor é o mesmo E o preço também Eles tão falando Que o envio Vai ser a partir Do dia 10 Semana que vem A partir de terça-feira Então tá aí O monitor Tem bordas ultra finas Tem um acabamento Simples Com suporte simples Mas ele tem o VESA Depois você pode Substituir o suporte Para um suporte Mais trabalhado Caso você queira Beleza Também eu destaco aqui O Asrock Phantom De 27 polegadas Full HD IPS 165 Hz 1ms Por R$ 9,99 Cara é um precinho Filevel Porque esse é topzera Ele é 123% De sRGB Até difícil Da gente ver Um IPS Com esse Tamanho de precisão De sRGB Realmente sensacional Gabinete Ninja X Tá aí pra vocês Com 4 fãs Frente e mexe Lançamento Zão da Ninja E ele é GPU 320 Então considera já 300 milímetros 159 Com 4 fãs Tá barato demais Pessoal Também destaco aqui O Ninja Tissumi Que é lançamento Também da Ninja Por R$ 199 Um aquáriozinho Pra você nadar Aí cara Olha só que top Ele é GPU 340 Eu até achei Que ele fosse Mais menor Então bacana Cara 199 GPU 340 Nada mal Ainda tem esse RGB Aqui na lateral Também nós destacamos O Cooler Master Tem um inscrito Que perguntou Lá no tele Olha Eu quero um gabinete Cara Que não tem um dor de cabeça Com poeira Maresia Esse é um bom Cara Ele não tem um airflow Assim O airflow dele Não é tão bom Mas na questão De eficiência Contra poeira E até maresia Ele ajuda Maresia Não tem nada Que vai impedir De entrar Não existe um gabinete 100% A prova de maresia Isso não existe A questão Que quanto mais filtro O gabinete tem Vai ajudar Você tem que tomar Mais cuidado Limpar mais as peças Compra um soprador De ar Isso é importante Então quanto mais filtros O gabinete tem Para maresia E poeira É bom Mas não existe nada Que é perfeito Ou 100% Estou deixando isso claro E sim cara O Masterbox Q300L É uma boa Para quem quer Um gabinete Com relação A essa questão De poeira De maresia Ele vai dar Uma fortalecida Para vocês Bacana É um gabinete Esse aqui Compacto Se eu não me engano Ele é GPU 300mm Tá pessoal Também destaco Esse aqui Que é o gabinete Do meu filho Eu comprei Para ele É um gabinete De entrada Simples Mas que possui Bom acabamento Da XPG É o Velo Hair Midi Vem com 4 fãs As fãzinhas Da XPG É 50 CFM Tá É flow Completinho Ele mexe Tem filtro Frontal De ar Tá Então É um dos gabinetes Aí Barateza Com certeza É um dos poucos Que tem filtro Frontal De ar Cara 379 reais No cabum Mas no entanto Tem cupom De desconto Então ele vai sair Um pouco mais Agressivo Um pouco mais barato Deixa eu pegar O cupom Aqui Gabinete Deixa eu pegar No telegram Aqui O telegram Você filtra Tudo O cupom É o GBNT Porque eles mudam Esses cupons Direto A gente fica Doidão Aqui O cupom Ele vai sair A 360 reais Não está ruim 360 com o filtro Frontal De ar Não está ruim Ele é GPU 300 milímetros Tá pessoal Ele é um midzinho Da XPG compacto Mas com o filtro Se você quer um XPG Um pouco maior Aí eu recomendo O Stake Air O Stake Air Ele é muito top Ele vem com duas fans Tá É Vem com duas fanzinhas Aí Ele Se não me engano É GPU Isso aqui é GPU Olha lá 350 milímetros Ele é um 350 Tá vendo Ele vai estar saindo E o acabamento Do Stake Air Também é sensacional Um gabinete Que traz um acabamento Topzera Ele vai estar saindo Para o 427 Então a diferença Não está nem tão grande Esse aqui Vem com quatro fans Ok Já está completo É flow Esse aqui Vem só com duas Mas é maior E tem um acabamento Um pouco mais afinado Tá Também nós destacamos Aqui no mercado chinês Para vocês O Hercules Ele é dípico AG400 ARGB Pessoal Tem ele preto Tem ele branco Né cara Esse é sucesso Instalação muito fácil E segura Está saindo a 136 reais Com os impostos Inclusos Mais o frete grátis E a versão plus Que faz aquele Push and pull O plusão Vai estar saindo Para vocês A 157 reais Com os impostos Inclusos Mais o frete grátis Destaco aqui também As memórias King Bank As pessoas estão me perguntando Essa memória é boa Essa memória é boa Não fala mal de ninguém Com RGB Né cara É Cara A gente não tem muita dor de cabeça Não Não tem muito tempo Assim que a King Bank Está no mercado Mas assim Tem mais de um ano Deve ter uns dois anos Que os caras Estão no mercado Eles não são tão antigos Como o Masga Por exemplo Mas não é dor de cabeça Não A gente viu muito inscrito Que já comprou E não teve dor de cabeça No caso É que Dois módulos Né De 8 gigas 3 e 600 CDR4 Por 169 reais Com os impostos Inclusos Mais o frete grátis Também destaco Aqui a Jurore Que é uma memória Mais antiga A Jurore já é uma marca Mais antiga Né No mercado chinês Destaco aqui 32 gigas de ransom São dois módulos De 16 3 e 200 Que você vai estar levando Aí por 280 reais Quer dizer 140 reais Cada pente 16 3 e 200 Impostos Inclusos Mais o frete grátis Também destaco Aqui o Logitech G435 Sem fio Continua no precinho Né cara Continua no Precations Ele vai estar saindo Aí por 221 reais Com os impostos Inclusos Mais o frete grátis O Kabum Está com o App Ninja Ativo Eu comprei Duas placas Que eu vou mostrar Para você Para review E se você quiser Aproveitar Baixe o aplicativo App No seu smartphone Do Kabum É o cupom App Ninja Não pode dar Um espaço E ele é maiúsculo Se você dá um espaço Vai dar erro Esse cupom Se você já usou Também você não vai conseguir usar Porque é válido O uso apenas uma vez Tá Então Para quem usou Você pode até comprar Com uma outra conta Fica aí a dica E se você errar Um espaço Já não funciona E é tudo maiúsculo O cupom Você vai aplicar No seu smartphone É o App Ninja O que acontece Cara Todos esses produtos Aqui Estão valendo Essa promoção De 10% Então tem muita coisa O 13400F Vai sair por Mil cento e pouco 12400 Praticamente Por 700 reais E eu já estou testando Intel Tá pessoal A gente já iniciou Os testes Intel Em breve E tem conteúdo Para vocês Que a gente está Elaborando Tem vários processadores Tem até essa placa Que mesmo com desconto Ela está meio salgada Porque a ProArt OC Da Asus É uma linha De premium Tem o 5700X 3D Com 10% Nesse app Tem muita coisa Mas eu vou chamar Atenção para dois produtos Que eu comprei E vou trazer review Para vocês Muito em breve Então estou chegando Aqui nos produtos Tem aquela fonte Da MSI 850 Topzera Para quem está Com 10 e 100 E quer fazer um up O 10 e 400 Está 560 reais Então tem algumas coisas Bem interessantes Tá Bem interessantes Mesmo Cara É Cadê os produtos Eles saíram Não estou achando Cara Tinha umas plaquinhas Eu acho que acabou É porque antes De eu gravar o vídeo Deixa eu dar uma olhada Estava Agora parece que acabou Os caras devem ter tirado A gente tinha até divulgado Cara É Tinha duas placas Que eu comprei Hoje de manhã Eu estava na academia Era 7 horas da manhã Eu comprei essas placas Que era A B450 DS3H Por R$ 467 E a B450 Steel Legend Por 580 Eu comprei As duas placas E vai ter review Para vocês Mas parece que agora Saiu Mas tem vários produtos Como vocês estão observando Baixo o app Com o cupom App Ninja Você vai ter Esse 10% De desconto Então é isso aí galera Próxima segunda de 8 Eu espero você Para o sorteio Rise Aquele abraço Fica ligadão Tanto no Twitter E no Telegram Porque agora a tarde Vai bombar Bacana Aquele abraço E até a próxima